Eu tava ali já meio viva, meio morta. Gente, eu não sei explicar, eu tive... O tipo de dor que eu tive era uma coisa que eu queria ficar imóvel. Porque se eu mexia um milímetro do meu corpo, ela vinha mais power ainda. Então, assim, eu fiquei muito... Como eu tava sentindo muita, muita dor, eu não conseguia relaxar. E não conseguia me mover muito. Eu achava que isso nunca aconteceria comigo. Não, vai vir uma força. Na hora você vem uma força, você... Gente... E a partir do momento que a banheira daqui do quarto ficou pronta, que eu entrei na banheira, eu não conseguia mais pensar, eu não conseguia mais me mexer. Eu queria que tudo acabasse. Eu lembro quando eu tive a noção mais da hora, eram seis horas da tarde. Eu olhava pra cara das pessoas, eu lembro de olhar pra cada um e falar... Gente, me tira daqui. Eu tinha, eu tinha, sabe? Só que eu não conseguia falar. Só que ao mesmo tempo, eu não queria falar. Porque eu queria até o fim. Eu comecei a olhar pra aquelas pessoas, e as pessoas todas serenas. A parteira ali, um olhando o celular, a outra... Todo mundo super... Eu falei, gente, será que eles não sabem o que tava acontecendo comigo? Cara, é uma mistura. Você começa a ter ódio de todo mundo. Aí, minha mãe chegou. Porque minha mãe não tava... E minha mãe não estava autorizada a assistir. Porque eu sei como, né? Mãe é mãe. Ela ficou, né? Na sala banida. Que era onde eu tinha falado que era pra ela ficar. Só que foi no momento que eu comecei a urrar. Aí, ela foi e entrou. Apareceu ali. Aí, minha mãe falou, filha, você quer ir pro hospital? Aí, a parteira olhou pra mim. Falou... E aí? Isso é uma decisão sua. Mas, assim, não, né? O que a gente combinou? Vamos seguir. Eu queria, até. Mas como é que eu vou levantar daqui? A pessoa se sente o quê? Desespero. Não, você vai pra frente. Tem uma pressão, uma coisa diferente. Como é que eu vou até o hospital? Imagina, aí chega lá, a burocracia. Aí, acontecer tudo que eu não queria. E isso tudo, em um segundo, passava na minha cabeça. E eu virei pra minha mãe e falei, não. Imagina, eu vou até o fim. E aí, foi o momento, gente, que eu decidi. Que eu falei, eu vou ter esse filho. Vai ser agora. E eu gritava, né, gente? Eu falava, Gael, por que você não quer nascer, meu filho? Por que você não quer vir, sabe? Eu comecei a pirar. Imagina, é uma piração. Não tem nada disso, né? O bebê não quer nascer. Imagina, óbvio que ele quer. E eu olhava pro Renato e falava, você não me ama mais. Eu comecei a achar que não tava normal. Mas, quantas vezes a gente ouve falar de trabalhos de partos, né? Longuíssimos. Só que eu olhava pra cara das pessoas e eu queria ver se tinha alguém. Eu falei, estamos escondendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa. Eu queria ver se eu captava, né? Se tinha alguém cochichando, tipo, Hum, você tá falando de mim, eu vou morrer. Sabe, eu comecei a tentar achar esses sinais e não achava. Então, eu falava, então, peraí, está tudo bem. Aí vinha a bateria. Isso o tempo todo, gente, né? Eu esqueci de falar. Mas o tempo todo, Gael sendo monitorado, né? Vim ouvir batimento cardíaco, tipo, lindo, maravilhoso. Tudo ok. Tudo ótimo. Então, assim, estava tudo bem. Era uma questão de tempo. Eu falei assim, vamos ver quanto que... Porque eu não queria saber a dilatação. Em nenhum momento eu fiz o toque pra saber quantos centímetros estava, porque eu acho que isso ia me trazer ansiedade, enfim. Mas naquele momento eu falei, vamos fazer o toque, eu quero saber. Aí foi quando a minha parteira, com o toque, estourou a bolsa. Porque minha bolsa não tinha estourado. Tem esse detalhe, esqueci de falar pra vocês. Eu não tive bolsa rota, né? Bolsa estourada. Então, assim, quando a bolsa estoura, acelera o trabalho, né? De parto. Mas também o relógio começa a correr. Então, por um lado é bom, por um lado não é bom. Enfim. E eu estava com 10 centímetros de dilatação já, gente. Eu já estava já... Ela sentia... Ela falou assim, estou sentindo a cabeça dele. Mas ainda precisava passar. Ainda tinha um tanto pra descer. Entendeu? Só que aconteceu nesse momento, gente. Foi o momento que eu decidi, que eu tive força, gente. Que eu peguei uma perna. Coloquei uma perna na penha, outra perna na lapa. Arreganhei. Falei, vai ser agora. Engolhador. Porque não vinha o empuxo. Eu não tinha... Não chegou pra mim a vontade de empurrar. Que eu acho que esse é um sinal. Então, mas eu falei, não. O empuxo vai vir agora. E aí a parteira falou, a gente vai ter que ir pro hospital. Aí eu falei, a irmã que eu falei, não. Oi, não. Eu disse que eu não queria. Não, também entendeu. Minha mãe não vou pro hospital. Aí ela falou, não. A gente vai ter que ir. Na hora que a bolsa estourou, veio o mecônio. O bebê ter feito cocô pode indicar várias coisas. Mas, assim, um estresse é muito provável. Porque cada contração, o bebê bate ali, né? Ele quer sair. E aí ele foi e fez cocô. Mecônio no líquido amniótico, dentro do útero. É... Vamos pro hospital. Dá pra fazer parto com o mecônio? Dá. Até tem gente que vai monitorando o dado. Só que aconteceu também. Deu uma queda no batimento cardíaco do Gael. E aí veio, juntou o mecônio com queda de batimento. Vem sofrimento fetal. E aí, hospital. E aí você fala, as pessoas, ai, que loucura. Então você, poxa, né? E aí, tem que correr pro hospital? Você não tinha uma ambulância? Gente, isso tudo é pensado. Eu moro na Zona Sul. Do lado do hospital. Chegando até 20. A gente tem que ter uma distância de 20, até 20 minutos. Da sua casa pro hospital. Pra você até ser aceita pra fazer parto do MCA. E a pele natal de laranjeiras é muito perto. Inclusive a gente fez em 6 minutos. 6. 6 minutos fizemos o trajeto. A partir do momento que a minha parteira virou pra mim e falou, ó. A gente tem que ir. Cara, não sei que força é essa que veio. Que eu me levantei. Imagina. Pra eu me levantar. Gente, eu me levantei. Fui, coloquei uma roupa. Coloquei um roupão. Peguei chinelo. E falei, vamos. Cara, foi um corre-corre. Chegamos muito rápido lá. Veio logo. Eu me senti Beyoncé chegando pra Paris. Gêmeos. Tris gêmeos? Tris gêmeos. A gente correu pra sala de cardiotoco. Quando a gente entrou na sala. Porque assim, na minha cabeça passou tudo. Toda loucura meio que passando como um filme na minha cabeça. E eu pensando. Será que eu perdi meu filho, gente? Será que aconteceu isso? Só que aí, quando a gente chegou lá na sala. Eu fiz o cardiotoco. Estava tudo ótimo. O batimento cardíaco dele. Estava tudo lindo. E aí, o que eu pensei? Ah, pronto. Agora podemos continuar meu trabalho de parto. A gente vai pra uma sala. Imagina. A meia luz. Então, terminar meu trabalho de parto natural. Sonho meu. Na hora que eu virei e falei assim. Tá, gente. Então tá. Vamos vir aí. Pra onde eu vou? A médica, a plantonista lá falou. O quê? Sala de cirurgia agora. Eu falei. Oi, cirurgia? Ah. Aí eu olhei pra minha parteira. Falei. E cirurgia é o quê? Cesárea? Cesárea. Ela fez. Cara. Ali pra mim. Abriu o chão. Eu falei. Perdi. Perdi meu sonho. Eu perdi meu parto. No final. Sabe? Foi uma sensação de perda. De tipo. Gente, eu tô bem. Gael tá bem. Vamos fazer. Só que a partir do momento que você entra ali no hospital. Você é. Você pertence a eles. E tem o protocolo. Não tinha nada que eu pudesse fazer. Pude espernear. Que foi o que eu fiz, né? Eu fiquei. Gente, não foi nada bonito. Não foi nada bonito depois. As coisas que eu falava. A frustração que eu tava. Fomos pra sala de cirurgia. E eu só chorava. E eu falava. Gente, não. Eu fiz tudo certo. Não é possível. Onde foi que eu errei? Aí eu não conseguia ficar nem reta pra tomar anestesia. E o anestesista falava. Minha filha, você tem que ficar parada. Minha filha, você tem que ficar parada. Você tem que ficar parada pra tomar essa anestesia. Seu filho pode correr risco de vida. Tem mecônico. Cara. Aí eu falei. Não. É verdade. Aí eu. Eu abracei a enfermeira. A Carol. Que é minha amiga. Abracei a Carol. Assim. Falei. Não. Eu vou esticar minha coluna. Abracei ela. Estiquei. Ele foi. Fez a aplicação da anestesia. Certeira. Gente, o efeito vem imediato. Eu fui no céu. Meu Deus. Sério. Nessa história toda foi o momento de mais alívio. Mas durou assim. Durou uns três segundos. Esse êxtase. Depois eu falei. Não. Eu não quero ser cortada. Eu não quero ser cortada. Eu não quero ser cortada. Vocês vão me cortar. Eu não acredito. Vocês vão me cortar. E aí eu. Né. Já na maca. E tudo que eu falava. Gente, eu quero fazer. Eu quero ver. Eu quero isso aqui. Nada mais podia. Porque era de emergência. Era uma cesárea. De rir. Não a cesárea em si. Mas. Né. Um nascimento de risco. E eu não parava de falar. Gente. Eu não parava de falar. A cirurgia inteira. E a Carol. Do meu lado. Renato do outro lado. Renato quieto. Renato meio em choque. Não conseguia falar. E eu só com a Carol. Carol. Contando tudo o que tinha acontecido no dia. Mas Carol. Aconteceu isso e isso. Carol. Eu tava tantas horas. Meu Deus. Muita dor. Carol. Nossa. Aí vem o Mecônio. Gente. Ele tava quase nascendo. Não é possível. E a Carol super conversando comigo. A gente levando bronca direto. Eu me sentia assim. Na sala de aula. Que era tipo a turma do fundão. Que eu era mandada pra fora da sala. Eu me senti. Naquele momento. Com a médica falando. Olha. Se você não ficar quieta. Amanhã você vai sentir um monte de dor. Por causa dos gases. Você vai por acobini. Acabou gente. Que eu não senti dor nenhuma. Tá? No dia seguinte. Nada. Não tive dor nenhuma de gases. Nada. E aí foi. Foi. E tal. Aí o Gael vai nascer. Então o Gael tá nascendo. Quando eles levantaram. Pra eu ver. E foi muito rápido. Muito rápido. Porque ele tinha que ser logo. Né? Foi de emergência. Eu vi aquele bebê verde. Porque Gael nasceu verde. Verde de cocô. Era o cocôzinho verde. Verde de bebê. E logo ele foi tirado. Foi puxado. E eu falei. E Gael. E ele com o olhão. Gente. Arregalado. Desse tamanho. Olhando pra mim. E eu falei. Gael. Eu dei um grito. E ele virou a cabezinha. Ele olhou. Pra mim. E aí eu falei. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí ele chorou. E aí. Já limparam. Ele deu outro procedimento. E aí falaram assim. Ah não. Ele vai ter que ficar cinco dias na UTI. Eu falei. Cinco dias. Gente. Por quê? Mas ele tá bem. Tá ótimo. Mas não. Aí em observação. E eu ficar. Né. Ficar dois dias. Na maternidade. Meu filho tem que ficar cinco. Cara. Meia luta. Depois foi toda. Não. Pra reduzir essa. Enfim. Acabou que eu e ele. A gente ficou os dois dias. De praxe. Né. Normal. Na perinatal. E foi tudo certo. Ele tava ótimo. Não tem problema nenhum. Ele ficou. Ele não ficou no quarto comigo. Isso pra mim foi. Isso foi o que mais doeu depois. Ele não ficou no quarto comigo. Mas tudo bem. Ele ia pra casa comigo. Eu sabia que aquilo era passageiro. E o tempo todo. Gente. Eu não saía da UTI. Não saía da UTI. Eu levava bronca. Da médica. Porque ela falava que eu tinha que repousar. Mas eu não conseguia sair de lá. Porque eu queria estar com meu peito preparado pra qualquer momento que ele quisesse. Então eu não me permiti, tipo, ficar muito tempo longe. E aí com dois dias. Com a alta. Tudo lindo. Perfeito. A gente chegou em casa. E eu só chorava. Eu só chorava. Mas aí era um choro. Era totalmente desassociado, gente. Porque as pessoas falavam assim pra mim. Ah, mas olha pro seu filho. Você não pode ficar triste pelo seu parto. Oi? Eu posso sim. Gente, gente. Você, qualquer pessoa pode ficar triste pelo que quiser. Pelo que sentir tristeza, sabe? Não tem... Ah, não. É falta de gratidão. Não, não, não. Gente, não. O Gael... Eu totalmente desassociei o Gael do meu parto. Eu sofri o luto do meu parto, sim. Eu passei luto por ele, sim. E uma alegria louca, louca, tipo sem fim pelo Gael. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa foi outra coisa. Eu separei as duas coisas na minha cabeça, total. Cara, eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo vai falar Caraca, é isso que eu senti. Eu super me identifico com você. Tem gente que vai falar, nossa, que não vai entender. Mas só quem passa por um parto duplo sabe da tristeza e da alegria. Como é que é você sentir tristeza e alegria ao mesmo tempo, gente? Como é que é isso? E aí, quando eu fiquei aqueles três segundos, sei lá, com o Gael, com a cabecinha dele encostada em mim, que foi o que eles permitiram que eu ficasse, eu só conseguia pedir perdão pra ele, porque era o que eu tava sentindo naquele momento. Eu só fico pedir desculpa, 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 meu filho, desculpa, porque eu queria ter dado o melhor nascimento pra ele. Claro, a gente sempre quer... Mas não quer dizer também que o que ele teve foi ruim, sabe? Foi o que deu. E certeza que isso não vai, sabe, deixar ele menos feliz na vida, vai fazer dele menos humano, menos saudável, menos amado, nada disso. Mas, óbvio, saiu dos meus planos, como muita coisa na nossa vida, né? Fugiu do roteiro. Seguiu lá o roteiro de Deus, de quem é que escreve, quem é o roteirista aí desse negócio. Óbvio, a gente tem que aceitar. E eu aceitei. Demorou. Não sei se demorou. Tem gente que acho que leva muito mais tempo. E eu acho que eu superei. Mesmo, senão eu não conseguiria fazer esse vídeo. Sei lá, até um mês após o nascimento do Gael. Se eu ouvisse a música do parto, se eu ouvisse uma foto do meu parto, ou se eu fosse falar dele pra alguém. Eu começava a chorar, eu não conseguia falar. Travava tudo, eu não conseguia falar. E hoje eu consigo falar, entendeu? Eu falo, falo com orgulho, gente. Eu sobrevivi ao parto duplo. Eu e Gael, saudáveis, lindos, maravilhosos. O Gael nasceu com 52 centímetros, 3 quilos, 155. Super saudável. Não aspirou nem um milímetro de mecônio. Foi a ostentação da UTI. E estamos ótimos, estamos ótimos. Sei lá, se precisava passar por isso. Um dia eu vou entender, se é uma lição. Se não é, não sei. Não queria que tivesse sido assim. Queria ter o parto dos meus sonhos, sim. Se eu engravidar de novo, vou. Gente, todo mundo pergunta. E aí? Desistiu dessa loucura? Se eu engravidar de novo, gente, eu vou tentar de novo, sim. Ter o parto dos meus sonhos. E sabendo muito mais coisa. Tendo muito mais experiência. Mas, enfim. Um parto duplo. Depois, eis o meu relato. Foi duro. Teve drama. Teve comédia. Muito mais drama que comédia. Aventura. Teve muito choro. Teve alguns momentos bem raros de risada. E um gael no final. Pra perpetuar essa história. Um menino cheio de saúde. Só trouxe a alegria. Tive luto. Enterrei meu parto. Tenho ali ele no meu altarzinho, na minha cabeça. E tem gael. É isso, gente. Então, assim. Né? O que que a gente tira de conclusão disso? Porra nenhuma. Não, mentira. Não, a gente pensa... Cara. É bom você ter o seu... O parto ideal. Claro. Pra você se focar. Pra você se informar. Pra você estudar. Pra você ir atrás da melhor equipe. Da equipe que mais tem a ver com você. Mas, no final, os planos são do roteirista mesmo. Você tá ali só atuando. Então, é isso, gente. Obrigada. Fiquem sempre acompanhando aqui. Vai ter tudo. Vão ter vídeos engraçados. Vão ter histórias engraçadas. Vão ter histórias também emocionantes. Vão ter histórias tristes. Porque a maternidade é isso, gente. Desde o momento que você mija no pauzinho. Tudo pode acontecer. É altos e baixos. E médios. E um turbilhão. E não julguem. Ah, ela não teve o parto que... Ah, também ela é louca que... Gente, não é loucura você querer ter um parto normal. Não é loucura você querer ter um parto humanizado. Não é loucura você querer varir na sua casa. Sendo que tá tudo bem. Um contratempo. Pode acontecer tanto em casa quanto no hospital. Quantos contratempos não acontecem? Com todo o aparato médico em volta. Gente, eu poderia estar lá e ter iniciado meu trabalho de parto normal no hospital. E depois ter que parar... Ter que ir pra uma cesárea. Ia ter sido a mesma coisa. Então, assim, não julguem. Se informem. Olha... Se põe no lugar do outro, sabe? Se põe no meu lugar, por exemplo. Eu contando essa história pra vocês. O meu relato. Por que que ela tá contando isso? Quantas pessoas, de repente, podem ser, né... Auxiliadas. Podem... Pode vir uma luz pra alguém. Ah! Ai, não sei, gente. Eu sei que, tipo... Julgar uma mãe é muito pequeno. Então, o grande mesmo é vocês darem um like nesse vídeo. É vocês se inscrever. Compartilhar. Vá assistir os outros vídeos. Se esse ficou meio pesado, assiste o outro que tá mais engraçado. Assiste o boletim do Gael. Tá cada vez mais fofo, lindo, maravilhoso. E é isso. Todo o propósito foi concluído. O Gael está aqui comigo. E é isso que importa. Um beijo grande pra vocês. Tô de mãe humor. Sempre. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?